Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Microovlar. O que devo saber antes de usar este medicamento? Advertências e precauções nesta bula, estão descritas várias situações em que o uso contraceptivo oral deve ser descontinuado, ou em que pode haver diminuição da sua eficácia. Nestas situações, deve-se evitar relação sexual ou, então, utilizar adicionalmente métodos contraceptivos não-hormonais como, por exemplo, preservativo ou outro método de barreira. Não utilize os métodos da tabelinha, do ritmo ou ginocnaus, ou da temperatura. Esses métodos podem falhar, pois os contraceptivos hormonais modificam as variações de temperatura e do muco cervical que ocorrem durante o ciclo menstrual normal. Microovlar marca registrada, como todos os demais contraceptivos orais, não protege contra infecções causadas pelo HIV, AIDS, nem contra qualquer outra doença sexualmente transmissível. 2. É recomendável consultar o médico regularmente para que ele possa realizar os exames clínicos geral e ginecológico de rotina e confirmar se o uso de microovlar pode ser continuado. O uso de contraceptivo combinado requer cuidadosa supervisão médica na presença das condições descritas abaixo. Essas condições devem ser comunicadas ao médico antes do início do uso de microovlar e se qualquer uma delas aparecer ou piorar durante o uso de microovlar. Fumo, diabetes, excesso de peso, pressão alta, alteração na válvula cardíaca ou alteração do batimento cardíaco, inflamação das veias, flebite superficial, veias varicosas, qualquer familiar direto que já teve um coágulo, trombose nas pernas, pulmões, embolia pulmonar, ou qualquer outra parte do corpo, ataque cardíaco ou derrame em idade jovem, enxaqueca, epilepsia. Veja aí tem a microovlar e outros medicamentos. Se você ou algum familiar direto tem, ou já apresentou, níveis altos de colesterol ou triglicérides, um tipo de gordura, no sangue, algum familiar direto que tem ou já teve câncer de mama, se você tem doença do fígado ou da vesícula biliar, doença de Croa ou colite ulcerativa, doença inflamatória crônica do intestino, lupus eritematoso sistêmico, doença do sistema imunológico, síndrome hemolítico urêmica, alteração da coagulação sanguínea que causa insuficiência renal, anemia falciforme, condição que tenha ocorrido pela primeira vez, ou piorado, durante a gravidez ou uso prévio de hormônios sexuais como, por exemplo, perda de audição, porferia, doença metabólica, herpes gestacional, doença de pele, e coreia de sidenham, doença neurológica, se você tem ou já apresentou, cloasma, pigmentação marrom amarelada da pele, especialmente a do rosto. Nesse caso, evite a exposição direta ao sol ou a radiação ultravioleta, anjoedema hereditário, estrogênios exógenos podem induzir ou intensificar os seus sintomas. Consulte seu médico imediatamente se você apresentar sintomas de anjoedema, tais como inchaço do rosto, língua e, ou garganta, dificuldade para engolir ou urticária junto com dificuldade para respirar. Medicamentos contendo estrogênios podem induzir ou piorar os sintomas de anjoedema. Se algum destes casos ocorrer pela primeira vez, reaparecer ou piorar durante o uso do contraceptivo, consulte seu médico. Contraceptivos e a trombose A trombose é a formação de um coágulo que pode interromper a passagem do sangue nos vasos. Algumas vezes a trombose ocorre nas veias profundas das pernas, trombose venosa profunda. O tromboembolismo venoso, TEV, pode se desenvolver se você estiver tomando ou não uma pílula. Ele também pode ocorrer se você estiver grávida. Se o coágulo se desprender das veias onde foi formado, ele pode se deslocar para as artérias dos pulmões, causando embolia pulmonar. Os coágulos também podem ocorrer muito raramente nos vasos sanguíneos do coração, causando ataque cardíaco. Os coágulos ou a ruptura de um vaso no cérebro podem causar o derrame. Estudos de longa duração sugerem que pode existir uma ligação entre o uso de pílula, também chamada de contraceptivo oral combinado, COC, ou pílula combinada, pois contém dois diferentes tipos de hormônios femininos chamados estrogênios e progestógenos, e um risco aumentado de coágulos arteriais e venosos, embolia, ataque cardíaco ou derrame. A ocorrência destes eventos é rara. O risco de ocorrência de tromboembolismo venoso é mais elevado durante o primeiro ano de uso. Este aumento no risco está presente em usuárias de primeira vez de contraceptivo oral combinado e em usuárias que ficaram quatro semanas ou mais sem tomar a pílula e estão voltando a utilizar o mesmo contraceptivo oral combinado que era utilizado anteriormente ou outro contraceptivo oral combinado. Três dados de um grande estudo sugerem que o risco aumentado está principalmente presente nos três primeiros meses de uso. O risco de ocorrência de tromboembolismo venoso em usuárias de pílulas contendo baixa dose de estrogênio, menor que 0,05 mg de etnilestradiol, é duas a três vezes maior que em não usuárias de contraceptivos orais combinados, que não estejam grávidas e permanece menor do que o risco associado à gravidez e ao parto. Muito ocasionalmente, os eventos tromboembólicos venosos ou arteriais podem causar incapacidade grave permanente, podendo provocar risco para a vida da usuária ou podendo inclusive ser fatais. O tromboembolismo venoso se manifesta como trombose venosa profunda e, ou embolia pulmonar e pode ocorrer durante o uso de qualquer contraceptivo oral combinado. Em casos extremamente raros, os coágulos também podem ocorrer em outras partes do corpo incluindo fígado, intestino, rins, cérebro ou olhos. Se ocorrer qualquer um dos eventos mencionados a seguir, interrompa o uso da pílula e contate seu médico imediatamente se notar sinais de trombose venosa profunda, tais como inchaço de uma perna ou ao longo de uma veia da perna, dor ou sensibilidade na perna que pode ser sentida apenas quando você estiver em pé ou andando, sensação aumentada de calor na perna afetada, vermelhidão ou descoloração da pele da perna. Embolia pulmonar, tais como início súbito de falta inexplicável de ar ou respiração rápida, tosse de início abrupto que pode levar à tosse com sangue, dor aguda no peito que pode aumentar com a respiração profunda, ansiedade, tontura grave ou vertigem, batimento cardíaco rápido ou irregular. Alguns destes sintomas, por exemplo, falta de ar, tosse, não são específicos e podem ser erroneamente interpretados como eventos mais comuns ou menos graves, por exemplo, infecções do trato respiratório. Tromboembolismo arterial, vaso sanguíneo arterial bloqueado por um coágulo que se deslocou. Derrame, tais como diminuição da sensibilidade ou da força motor afetando, de forma súbita face, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo, confusão súbita, dificuldade para falar ou compreender. Dificuldade repentina para enxergar com um ou ambos os olhos, súbita dificuldade para caminhar, tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação, dor de cabeça repentina, intensa ou prolongada, sem causa conhecida, perda de consciência ou desmaio, com ou sem convulsão. Coágulos bloqueando outros vasos arteriais, tais como dor súbita, inchaço e ligeira coloração azulada, cianose, de uma extremidade, abdômen agudo. Ataque cardíaco, tais como dor, desconforto, pressão, peso, sensação de aperto ou estufamento no peito, braço ou abaixo do externo, desconforto que se irradia para as costas, mandíbula, garganta, braço, estômago, saciedade, indigestão ou sensação de asfixia, sudorese, náuseas, vômitos ou tontura, fraqueza extrema, ansiedade ou falta de ar, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares. Seu médico irá verificar se, por exemplo, você possui um risco maior de desenvolver trombose devido à combinação de fatores de risco ou talvez um único fator de risco muito alto. No caso de uma combinação de fatores de risco, o risco pode ser mais alto que uma simples adição de dois fatores individuais. Se o risco for muito alto, seu médico não irá prescrever o uso da pílula, veja item em quando não devo usar este medicamento? O risco de coágulo arterial ou venoso, por exemplo, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, ataque cardíaco ou derrame aumenta com a idade. Se você estiver acima do peso, se qualquer familiar direto seu teve um coágulo, trombose nas pernas, pulmão, embolia pulmonar ou qualquer outra parte do corpo, ataque cardíaco ou derrame em idade jovem, ou se você ou qualquer familiar tiver ou suspeitar de distúrbio hereditário da coagulação, que possa aumentar seu risco de desenvolver trombose. Neste caso você deve ser encaminhada a um especialista antes de decidir pelo uso de qualquer contraceptivo hormonal combinado. Certos fatores sanguíneos que podem sugerir tendência para trombose venosa ou arterial incluem resistência à proteína C ativada, hiperomocisteinemia, deficiência de antitrombina terceira, proteína C e proteína S, anticorpos antifosfolipídios, anticorpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico. Com imobilização prolongada, por exemplo, durante o uso de gestos ou talas em sua S, perna S, cirurgia de grande porte, qualquer intervenção cirúrgica em membros inferiores ou trauma extenso. Informe seu médico. Nestas situações, é aconselhável descontinuar o uso da pílula. Em casos de cirurgia programada você deve descontinuar o uso pelo menos quatro semanas antes, e não reiniciá-lo até, pelo menos, duas semanas após o total restabelecimento. Se você fuma, com consumo elevado de cigarros e aumento da idade, o risco torna-se é ainda maior, especialmente em mulheres com idade superior a 35 anos. Descontinue o consumo de cigarros durante o uso de pílula, especialmente se tem mais de 35 anos de idade. Se você ou alguém de sua família tem ou teve altos níveis de colesterol ou triglicérides, um tipo de gordura, no sangue. Se você tem pressão alta. Se você desenvolver pressão alta durante o uso de pílula, seu médico poderá pedir que você descontinue o uso. Se você tem enxaqueca. Se você tem distúrbio da válvula do coração ou certo tipo de distúrbio do ritmo cardíaco. Imediatamente após o parto, as mulheres têm risco aumentado de formação de coágulos, portanto pergunte ao seu médico quando você poderá iniciar o uso de pílula combinada após o parto. Contraceptivos e o câncer O câncer de mama é diagnosticado com frequência um pouco maior entre as usuárias dos contraceptivos orais combinados, mas não se sabe se esse aumento é devido ao uso do contraceptivo. Pode ser que esta diferença esteja associada à maior frequência com que as usuárias de contraceptivos orais são examinadas por seus médicos. O risco de câncer de mama desaparece gradualmente após a descontinuação do uso do contraceptivo hormonal combinado. É importante examinar as mamas regularmente e contatar o médico se você sentir qualquer caroço nas mamas. Em casos raros, foram observados tumores benignos de fígado e, mais raramente, tumores malignos de fígado nas usuárias de contraceptivos orais. Em casos isolados, estes tumores podem causar hemorragias internas com risco para a vida da usuária. Em caso de dor abdominal intensa, consulte o seu médico imediatamente. O fator de risco mais importante para o câncer cervical, câncer de colo uterino, é a infecção persistente pelo HPV, papilomavírus humano. Alguns estudos epidemiológicos indicaram que o uso prolongado de COCS pode contribuir para este risco aumentado, mas continua existindo controvérsia sobre a extensão em que esta ocorrência possa ser atribuída aos efeitos concorrentes, por exemplo, da realização de exame cervical, papanicolau, e do comportamento sexual, incluindo a utilização de contraceptivos de barreira. Os tumores mencionados acima podem provocar risco para a vida da usuária ou podem ser fatais. Microvlar A gravidez e a amamentação microvlar não deve ser usado quando a suspeita de gravidez ou durante a gestação. Se suspeitar da possibilidade de gravidez durante o uso de microvlar suspenda o uso e consulte seu médico o mais rápido possível. Entretanto, estudos epidemiológicos abrangentes não revelaram o risco aumentado de malformações congênitas em crianças nascidas de mulheres que tenham utilizado COC antes da gestação. Também não foram verificados efeitos teratogênicos decorrentes da ingestão acidental de COCS no início da gestação. Categoria X Em estudos em animais e mulheres grávidas, o fármaco provocou anomalias fetais, havendo clara evidência de risco para o feto que é maior do que qualquer benefício possível para a paciente. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. De modo geral, o uso de microvlar durante a amamentação não é recomendado. Se desejar usar contraceptivo oral durante a amamentação, converse primeiramente com seu médico. Microvlar e outros medicamentos Sempre informe seu médico sobre todos os medicamentos, incluindo fitoterápicos, que você está usando. Alguns medicamentos não devem ser utilizados concomitantemente com o microvlar marca registrada. Informe também a qualquer outro médico ou dentista que lhe prescreva algum outro medicamento que você toma microvlar marca registrada. Eles poderão lhe informar se é necessário utilizar algum método contraceptivo adicional, por exemplo, preservativo, e, neste caso, por quanto tempo, ou se você precisa trocar algum medicamento que está tomando. O uso de alguns medicamentos pode exercer uma influência nos níveis sanguíneos dos contraceptivos orais, reduzir sua eficácia na prevenção da gravidez ou causar sangramento inesperado. Estes incluem Medicamentos usados para o tratamento de Epilepsia, TES, primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oscarbazepina, topiramato, feobamato. Tuberculose, TES, rifampicina. AIDS, hepatite C, também chamados de inibidores das proteases e inibidores não-luquiosídeos da transcriptase reversa. Infecções fúngicas, griseofuvina, antifúngicos azólicos, por exemplo, itraconazol, voriconazol, fluconazol. Infecções bacterianas, antibióticos macrolídeos, por exemplo, claritromicina, eritromicina. Certas doenças do coração, pressão alta, bloqueadores de canal de cálcio, por exemplo, verapamil, diutiazem, artrite, artrose, etoricoxib. Medicamentos contendo erva de São João, usada principalmente para o tratamento de estados depressivos. Suco de toranja, grapefruit. Os contraceptivos orais também podem interferir na eficácia de outros medicamentos, por exemplo, medicamentos contendo ciclosporina, o antiepilético lamotrigina, melatonina, midazolum, teofilina, tezanidina. Informe ao seu médico se você estiver usando ou usou recentemente qualquer outro medicamento, inclusive aqueles adquiridos sem prescrição médica. Testes laboratoriais Se você precisar fazer algum exame de sangue ou outro teste laboratorial, informe ao seu médico ou ao laboratório que você está tomando microvlar, pois os contraceptivos orais podem afetar os resultados dos exames. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas Mas não foram conduzidos estudos e não foram observados efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas em usuárias de COCS. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Atenção! Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!